The King of Fighters 97 foi um marco na história dos jogos de luta e impactou toda uma geração com a sua gameplay e sua história marcante. Foi o capítulo final da saga Orochi e por isso precisava de uma apresentação especial, mostrando o jogo né? No vídeo de hoje nós vamos contar como foi o desenvolvimento desse jogo sensacional, que pra mim é o melhor da franquia. No vídeo de hoje nós vamos falar como que o jogo foi feito, falar da mágica que os programadores fizeram nele, as campanhas publicitárias incríveis e diferentonas. Talvez as ações de marketing mais impressionantes de toda a franquia, além de mostrar o gameplay todo modificado e a incrível trilha sonora. E vamos falar principalmente de como The King of Fighters 97 participou da era de ouro da SNK, mas também foi o início da sua queda. Tudo isso no vídeo de hoje sobre o desenvolvimento de KOF 97. Então, bora! Pós KOF 96 O momento era favorável. O ano de 1997 foi um dos melhores da história dos consoles, com grandes lançamentos tanto de softwares como de hardwares. Por outro lado, os arcades começavam a ficar um pouco de lado pelo mundo. Pela primeira vez, The King of Fighters não tinha muitos concorrentes em seu lançamento, apenas Mortal Kombat 4 e Tekken 3, que vinham das concorrentes com mais divulgação. A Capcom focava mais em criar jogos que funcionassem principalmente em consoles, tendo apenas Street Fighter EX como um jogo de luta lançado naquele ano nos fliperamas. Os outros títulos de luta que estreavam eram da própria SNK, como The Last Blade, Samurai Shodown 64 e Reabout Fatal Fury Special. O momento era muito favorável para lançar um jogo como esse, que fecharia toda a saga Orochi. Afinal, a SNK era uma das empresas que mais estavam investindo nos arcades naquele momento. Por mais que tenha tido uma boa recepção, The King of Fighters 96 teve diversas críticas sobre sua jogabilidade, devido à dificuldade de se fazer os comandos. Além disso, o estilo e golpes de vários lutadores eram bastante usados nos contras, que foi completamente modificado para fins de balanceamento. Por outro lado, todas as outras partes técnicas, além da história e do balanceamento, tiveram uma resposta positiva do público. Então, a equipe de desenvolvimento da SNK decidiu partir daí para trabalhar no novo projeto, continuar evoluindo o que estava certo e mudar o que não foi bem visto. Desenvolvimento Desenvolvimento A equipe de KOF 97 era basicamente a mesma da edição anterior, só que com menos designers. Isso não era exatamente um mau sinal. A edição de 96 tinha 21 pessoas nessa função, um número muito maior que vários estúdios inteiros tinham de funcionários na época. Essa quantidade era devido a todo o trabalho de reinvenção que foi feito naquela edição, que já falamos aqui no canal, eu vou deixar aí nos cards caso você queira ver. Então, como muito já tinha sido adiantado, cerca de um terço desses profissionais não precisariam mais trabalhar na nova edição da série. Por outro lado, pela primeira vez, o desenvolvimento foi feito todo dentro do planejado, sem loucuras ou correrias, algo inédito na franquia. A equipe teve até time de testadores de bugs, e até um time especial de plantão para consertá-los. Sim, KOF 97 tinha mais bugs do que quando foi lançado. Isso aconteceu devido às mudanças de gameplay. E eu já vou explicar sobre isso, calma aí. Aliás, outro ponto que se manteve com muitos problemas foi a localização brasileira. A tradução dos textos foi feita do japonês para o inglês, e depois diretamente do inglês para o português, sem qualquer revisão ou correção. Sem qualquer mesmo. Com isso, é possível ver os mais diversos erros, desde gramática, pontuação e até de digitação. Com a maior quantidade de textos, finais e histórias em geral, esses erros eram sempre evidentes em todas as partes do jogo. Uma das poucas partes que não tem algum erro de português é na abertura, pois ela não tem nada de português. Rompendo a tradição da franquia. Ela é uma homenagem ao provérbio japonês sobre o nascimento do fogo, e que, inclusive, inspirou a criação do trio do Japão. E esse provérbio diz, um raio atinge a terra que acende a chama. Isso é representado nessa introdução, que mostra exatamente Benimaro, Daimon, Kyo e Iori apresentando os novos lutadores enquanto exibem seus poderes. Na parte de planejamento, ficou decidido dar um tema para o game. A ideia era fazer o jogador se sentir em um campeonato mundial de luta com transmissão pela TV. A Satellite News, empresa criada especialmente para o jogo. Então, toda a identidade visual foi direcionada para isso, incluindo cenários que ganharam palcos, público e câmeras para todo lado. Algo parecido com o que aconteceu em KOF 96, porém em uma escala muito maior. Falando em KOF 96, a reduzida equipe de designers conseguiu incluir vários dos sprites e golpes que estavam prontos na edição de 96, e não ficaram na versão final. Criando, oficialmente, vários golpes novos, como o famoso Galactica Phantom, o socão do Ralph. Que se acertar o inimigo enquanto ele está realizando um golpe, derrota o oponente na hora. Várias dessas versões originais dos golpes estão no especial sobre o desenvolvimento de KOF 96 aqui no canal. Dessa forma, todos os lutadores tiveram pelo menos dois especiais, os chamados DMs. E duas versões amplificadas desses especiais, os SDMs. Toyohisa Tanabe, responsável por vários cenários e principalmente pelo sistema de luta e balanceamento de toda a franquia The King of Fighters, recebeu uma promoção. Ele deixou de chefiar a equipe de sistemas e passou a dirigir o projeto inteiro, respondendo apenas a Nishitani, o criador e produtor de quase todas as franquias de luta da SNK. Sem Tanabe colocando a mão na massa diretamente, houve muitas mudanças na jogabilidade, nos cenários, mas isso eu vou explicar mais pra frente. Com tantas novidades, a equipe de desenvolvimento encontrou um problemão nas mãos. O hardware da placa MVS feito pela SNK. Acredite, ela não aguentava rodar The King of Fighters 97. Algo nunca visto nos arcades, apenas nos consoles. Com isso, ao que parece, muita coisa foi cortada, como músicas e detalhes nos cenários. Como é possível ver na abertura do jogo, o sistema MVS na época era projetado pra rodar jogos de 330 megabits de memória. E a versão final de KOF 97 tinha 460. KOF 96 já passava um pouco desse limite, mas a SNK havia conseguido fazer funcionar sem maiores problemas. Porém, a edição de 97 estourou em muito esses 330 megabits. E com tantas coisas retiradas assim da versão final, isso claro, gerou alguns problemas. Os engenheiros da SNK fizeram um milagre e conseguiram alocar tudo que puderam. Como resultado, o processamento era extremamente prejudicado. Existiam vários slowdowns em golpes com muitas partículas, como os usados por Kyo, Orochi, Chris e Joe. Para piorar, a máquina tinha um mecanismo pra evitar a queima dos chips, devido a dificuldade pra processar algo. Esse sistema travava o jogo na hora, exibindo a mensagem Task Over. Ele existia desde KOF 96 e foi usado pela MVS até KOF 2003. Quando ele trava a máquina, acabou a jogatina. Só reiniciando o arcade mesmo e o jogador que se vire pra resolver o problema da ficha perdida. Como era muito fácil travar a máquina fazendo combos cotidianos e simples, houve muita reclamação dos compradores e locatários de KOF 97 nos arcades pelo mundo. Esse problema da SNK impactou até nas versões do jogo para o console dela, o KOF 97 de Neo Geo CD. Que tem cerca de 55 segundos de loading para iniciar uma luta e mais 37 segundos para cada round. Por outro lado, o port pra Playstation 1 demora apenas 17 segundos pra fazer o loading. Além disso, não possui lentidão e task overs como no arcade. Entretanto, pra conseguir isso, houve um custo alto. Vários sprites e animações dos personagens e cenários foram retirados do jogo. O game também recebeu duas versões para Saturn. Ambas com cartucho de expansão de 1 MB de RAM, para que o jogo conseguisse funcionar corretamente. Apesar do áudio ser bem diferente. Uma versão para Neo Geo Pocket, chamada The King of Fighters R1, também foi lançada com o tema TB. A versão mais completa saiu para Playstation 4, Playstation Vita e PC em 2018. Chamada Global Match. Com vários extras, até com lutas online com o rollback Nect Code da Code Mists, que produziu essa versão. Alguns problemas foram solucionados. Porém, como ele não é um port, mas apenas uma emulação do jogo original de arcade. Global Match possui as limitações do mesmo, com slowdowns e task overs. Mesmo com hardwares muito mais avançados, acredite se quiser. Grande parte do armazenamento do jogo foi reservado para a história do game. Já que a SNK queria um grande encerramento. Diversas ilustrações foram feitas pela equipe, especialmente para dar visões únicas para a revelação de Orochi. E principalmente, entregar a maior quantidade de finais diferentes para os jogadores com animações, textos e artes de alta qualidade. Essa dedicação ajudou bastante na recepção do jogo. Que foi lançado no dia 28 de julho de 1997. E foi muito bem nas reviews e na aceitação do público. Tendo algumas das melhores notas da franquia até hoje. Sendo premiado como o segundo melhor jogo de luta do ano. De acordo com a revista Game Machine da época. Marketing. A SNK investiu pesado na divulgação da parte final da saga Orochi. E esse investimento não se resumiu apenas ao lançamento. Pois a intenção da SNK não era apenas vender esse jogo. Mas sim, fortalecer a marca usando ele. Por isso, ela investiu em formas diferentes de publicidade. Não ficando apenas no usual. O jogo foi lançado em várias edições. E teve diversos merchandising. Como guias, livros, revistas, dramatizações em áudio, CDs de música, fitas VHS, mangás e muito mais. Foi um dos jogos com maior investimento em marketing da história da companhia. A SNK também aproveitou a popularidade de Kyo com as mulheres. E pensando nesse público, resolveu atrair ainda mais as garotas para a franquia. Criando um grande concurso, onde a vencedora seria a dubladora de Yuki, a namorada de Kyo no jogo. A audição aconteceu em 15 de julho de 1997. E contou com outros dubladores oficiais de lutadores do jogo. Além de membros da equipe de desenvolvimento julgando mais de 1.500 jovens que se inscreveram para o concurso. Com a candidata número 12, Tomoko Kojima, sendo a vencedora. Mas como só faltava cerca de duas semanas para o lançamento do game. Apenas uma fala foi gravada. Que é a que aparece no final verdadeiro. E diz a seguinte. Mateiro Kará, né Kyo? Que significa? Eu vou esperar por você, Kyo. Tomoko apareceu bastante em entrevistas oficiais. E nos áudio dramas de Kofi. Já a personagem Yuki voltou a aparecer em um mangá chamado The King of Fighters Kyo. Que foi lançado contando com detalhes a história de Kofi 97. Ele em seguida virou um game visual novel. Com combate por turnos lançado no ano seguinte. Cuja história explica todos os buracos e nomes citados em Kofi 97. Porém o jogo é considerado semi-canônico na franquia. Pois possui vários finais dependendo de quem o jogador termina o game. Na versão de Playstation de Kofi 97. É possível assistir ao trailer de Kofi Kyo. No menu Private Mode. The King of Fighters teve um grande comercial de televisão. Cheio de efeitos especiais com duração de 30 segundos. Mas esse não foi o único. A cada relançamento um novo comercial era lançado. Não importando se é apenas um port para uma nova plataforma. Ou uma grande versão como Global Match. Um exemplo desse carinho é o comercial feito em 2015. Em parceria com a Tencent. Que conta o começo da história real do maior jogador de Kofi do mundo com a franquia. O chinês Xiao Hai. O filme dramatiza a grande amizade que ele tinha na infância. Com um colega que sabendo da sua dedicação e potencial. Sempre o ajudava a comprar fichas para treinar. Não importando o que ele precisasse fazer para conseguir o dinheiro para ajudá-lo. Por isso esse amigo foi castigado severamente pelo pai. E desde então Xiao Hai nunca mais o tinha visto. Após anos Xiao Hai já era um sucesso e campeão mundial. Mas ainda comentava nas entrevistas que procurava um antigo amigo. Até que em um dia eles se encontram na plateia de um campeonato. E Xiao Hai pôde agradecer a ele por tudo que ele fez. E a importância que ele teve em sua vida e carreira. Deixando claro que nunca havia esquecido dele. Uma grande amizade que floresceu graças a The King of Fighters 97. Pô até me emocionei aqui hein. Foi difícil de ler isso aqui hein. Outra ação da SNK na época foi consertar um erro da edição anterior. Shin Kiro, o ilustrador principal, recebeu carta branca para fazer as publicidades. Deixando um pouco mais de lado o design de personagens. Assim ele pôde criar uma das artes da franquia mais conhecidas até hoje. Eu já falei de Shin Kiro e sua importância em um vídeo. Que eu vou deixar nos cards caso você queira ver. Entre 1997 e 1998 Shin Kiro produziu diferentes obras de divulgação. Tem material específico até para datas comemorativas. Como Natal, Ano Novo e troca de estações climáticas. Várias outras ilustrações foram apenas para dar proximidade dos lutadores com os jogadores. Gerando ainda mais carisma. Foi nesse momento que Kof começou a se expandir ainda mais. Pois com tanto material era fácil ver pôsteres e artes em revistas, bares, locadoras e fliperamas. Como prioridade inicial dos personagens novos e principalmente Shin Go. Que foi outra ação de marketing da SNK. Pois a sua criação visava trazer o público mais jovem para a franquia. Assim como Sakura fazia em Street Fighter. Mas a principal jogada da SNK para divulgar Kof 97 não foi nenhuma dessas. Nesse ano a empresa foi bem ousada. E armou uma estratégia de marketing com as três principais revistas de videogame aqui do Japão. Que na época eram o principal meio de informação para o mundo. Em relação ao que se acontecia em videogames aqui no Japão. As revistas Neo Geofreak, Famitsu e Gamest. A primeira interação era que as revistas poderiam escolher seus trios secretos. Com o final secreto desse trio. Só quem comprasse as revistas poderia saber qual trio secreto delas. E as ilustrações dos finais eram feitas por grandes artistas da época. Um exemplo era o trio da revista Gamest. Que foi desenhada por Tokubuki Tsukasa. Ele foi responsável por vários animes e mangás da série Gundam. Além de ter participação nas ilustrações do filme animado de Fatal Fury. O trio da revista Neo Geofreak era formado por usuários de fogo. O trio da Famitsu era um dos personagens mais malucos do jogo. E o trio da Gamest era dos favoritos de Fatal Fury que sobraram. Mas tem um detalhe, pra você ver esses finais, você só conseguiria ver na versão japonesa do jogo. E essa ideia de ilustração especial no final dos créditos, deu tão certo que eles reutilizaram no KOF 98. Que é o assunto do próximo vídeo, claro. Outra interação importante é que os leitores das revistas poderiam escolher um integrante pra formar um trio. Essa votação acontecia por carta. Que era a única forma de votar que tinha na época, né? Três personagens da SNK que formariam um trio jogável e oficial dentro do game. E os desenvolvedores teriam que se virar pra contar uma história que fizesse sentido com esses personagens. Era possível votar em qualquer personagem da SNK. Não importando se era jogo de luta ou não. Só foram excluídos personagens dos jogos King of Monsters e Samurai Shodown. Pois não faria sentido eles participarem no mesmo universo de KOF 97. Os lutadores do KOF 96 também não poderiam ser escolhidos. Pra não interferir na história principal do jogo de 97. Foi assim que os leitores da Neo Geofreak escolheram Billy Kane. Os da Famitsu escolheram Ryudi Yamazaki. E na Gamest teve quase um empate técnico. Era pra entrar Duck King. Mas por uma pequena margem entrou Blue Mary. Ufa! Ainda bem. Não tenho nada contra o Duck King. Mas a loira da Blue Mary... Hum... E é claro que Blue Mary rapidamente se tornou uma das musas da franquia. E foi assim que os mais votados de cada público formaram esse trio. E é lógico que essas ações de marketing foram um sucesso. E a SNK teve que cumprir a promessa. Criando uma história própria pra esse trio. Além de criar finais e adaptações de jogabilidade. E eles entraram em KOF 97 como se fosse meio que um... Nós ouvimos nossos fãs. Além de ao mesmo tempo conseguir um grande espaço nas maiores revistas de videogame aqui do Japão. Que na época eram a principal fonte de divulgação dos jogos. A eleição de três personagens de Fatal Fury por outro lado. Escancarou que Art of Fighting estava em baixa. Além de ser o maior indicativo da preferência pela primeira franquia. E isso gerou resultados imediatos. Pois a SNK parou de divulgar os personagens de Art of Fighting. E não houve mais publicações de jogos dessa franquia até então. Com maior direcionamento e investimento da companhia. Para a franquia de Gizzy e os irmãos Bogard. Um exemplo claro disso é o fato de que Terry e até Athena. Receberam temas musicais próprios em KOF 97. E aí, come on, come on. Round one. Ready, go. Round three. Ready, go. Enquanto o trio de Art of Fighting não tem nenhuma música no jogo. Nem Ryo recebeu. Eles lutam no silêncio. A partir de então, os personagens da série do Sasazaki. Foram cada vez menos aparecendo em The King of Fighters. Não tendo destaque e, às vezes, se tornando apenas alívio cômico da franquia. Enquanto que Fatal Fury recebeu vários outros jogos, destaque e continuou emprestando diversos outros personagens para a franquia principal da SNK. Gameplay. Um dos grandes causadores de problemas de The King of Fighters 97 era a jogabilidade. Ela trouxe dois sistemas de jogo diferentes. A ideia era agradar o público antigo e agregar um novo. O modo original, chamado Extra, foi deixado idêntico ao de KOF 94, onde é preciso apertar os botões A, B e C para encher uma barra de energia e esperar até estar com pouco sangue para poder executar um super especial. Esse modo foi, propositadamente, deixado mais fraco que o novo. Por ser igual apenas ao usado na primeira edição da franquia, todas as implementações chegaram depois e não puderam ser usadas. Como correr, esquiva rolando, escapar dos agarrões, etc. Forçando, assim, os jogadores a preferirem um novo sistema de jogo, o Advanced. Ele foi inspirado no sistema usado na época em Street Fighter e no sistema de joias dos jogos da série Versus da Capcom. No Advanced, sua barra enche gradativamente, enquanto você recebe ou aplica um golpe, seja ele defendido ou não. Com ela, você pode usar quase todos os recursos implementados em KOF 95 e 96. Além disso, você pode encher até 5 barras de especial e utilizar uma dessas barras para tornar o seu personagem mais forte por um período de tempo, podendo conectar mais combos, aplicar mais dano e executar os super especiais. Também foi aplicado um sistema de relação entre os personagens. Na tela de seleção de ordem na entrada da luta, você precisa apertar o soco forte, para ver a relação que o personagem que está usando tem com o seguinte, naquele momento da história da franquia. Se for uma carinha feliz, ele te deixa uma barra de especial a mais e te salva quando está sendo agarrado pelo inimigo. Se for uma carinha indiferente, não muda nada e às vezes te ajuda no agarrão. Mas se for uma carinha de raiva, o seu parceiro não te ajuda e ainda te deixa sem barra especial nenhuma. Então, é preciso escolher com sabedoria o trio que irá montar para não ficar sem barra. Aliás, aplicar os especiais e qualquer outro golpe era muito mais fácil. A SNK ouviu as críticas sobre a dificuldade de execução de comandos que existia em KOF 96, e facilitou em muito a margem de erro e a memória do sistema para os comandos. Assim, não era raro tentar executar um comando e sair outro mais complexo sem querer. Essa mudança acontece devido ao direcionamento que a SNK passa a ter na franquia a partir de 97, visando transformar KOF em um jogo focado em combos, cada vez maiores e cada vez mais vistosos, formando a identidade que a franquia tem até hoje. Como essa era uma atitude pioneira, não havia muita experiência em mecânicas assim. Então, existia muito pouco polimento no sistema. Foram incluídas mecânicas para facilitar a conexão de golpes. Não só em ataques normais, algumas magias e golpes de comando, assim deixando o inimigo vulnerável por mais tempo para tomar outro golpe combinado. Os especiais passaram a não ser executados mais em tempo real, pois a animação do personagem começa a ser exibida com o tempo e os adversários parados, facilitando conectar algum golpe nela. Pois não é preciso esperar o lutador fazer a animação para o especial sair, e isso deixa o modo Advanced ainda mais forte, pois com ele era possível ter até 5 especiais, podendo estourar a barra para deixar os combos maiores, mais fortes e mais bonitos. O Xinguo ainda poderia dar um critical hit de forma aleatória, com qualquer golpe de comando dele, assim continuar batendo ainda mais. Tudo isso contribuiu para a fluidez e diversificação da gameplay, mas também trazia alguns problemas. Existia um combo simples que podiam tirar 100% da vida do oponente, e praticamente todos os personagens possuem combos infinitos através de loopings, como a famosa ombrada do Terry, isso sem contar os bugs, que existiam aos montes nessa edição. Mas, o que mais irritava durante a luta, era quando as músicas eram cortadas, quando um round iria começar. Músicas! KOF 97 correu totalmente ao contrário de KOF 96, na questão da trilha sonora, tendo apenas 6 temas inéditos para personagens, incluindo para os chefes e subchefes. O tema de Xinguo, que está tocando ao fundo, busca criar uma atmosfera jovem e empolgante. Mas quem jogou bastante o KOF 97, acaba instintivamente ouvindo os sons e falas de Orochi, assim que toca o comecinho do seu tema. Mas é impossível não citar o aperfeiçoamento da técnica de reprodução do som do violão, feita no KOF 96, e que foi aperfeiçoada nessa edição, com o Esaka Forever, tema de Kyoko Zanai. O New Faces Team, também estreou com uma trilha sonora própria, quando lutam em sua forma normal. A música se chama Bloody. Mas eu vou falar para vocês, quando você vai enfrentar Yashiro em sua forma Orochi, que uma das guitarras mais marcantes toca, e você sabe que o bicho vai pegar. Essa é a Ritmi Alucination. E o Yagami também recebeu um tema próprio, a terceira versão da tradicional Storm Saxophone, nomeada como Cold Jam. Porém, não se sabe porquê, ela não toca quando se enfrenta a ele no Arcade Mode. Apenas uma música recebeu versão, Psycho Soldier, tema de Athena, recebeu mais um remix, o terceiro em quatro anos, só na franquia KOF. Apesar dos personagens principais e os novos serem os únicos que tinham temas próprios, o trio das revistas japonesas tinha um tratamento especial, Billy, Yamazaki e Blue Mary. Tinham trilhas sonoras próprias cada um. Eram músicas de Reabout Fatal Fury Special, lançado naquele mesmo ano. O tema de Terry também foi retirado desse jogo. Embora tenha a mesma quantidade de funcionários trabalhando no áudio, em comparação ao KOF anterior, mais da metade da equipe que compôs KOF 96 não continuou no time, sendo substituído por outros. Isso impactou diretamente na direção que a equipe de som teve. Por mais que tivesse menos músicas, temas para personagens e trios, a trilha sonora em geral é a maior de todas da franquia, pois várias pequenas trilhas foram criadas para cada cutscene, vinheta da Satellan News, finais e tudo o que você possa imaginar. A versão de KOF 97 para Neo Geo CD e Playstation 1 possuem trilha sonora com instrumentos reais, no lugar da original de arcade, dando um tom completamente diferente para o jogo. A versão de KOF 97 para Neo Geo CD e Playstation 1 principalmente quando toca o tema de Athena, pois ela é cantada, assim como no jogo Psycho Soldiers. The King of Fighters 97, vou falar para você, está no meu coração. É um dos últimos jogos que eu joguei com mais ênfase, assim, nos fliperamas. Apesar de já ter ele em casa para o meu Playstation, eu considero ele o melhor KOF de todos. Talvez sejam pelas lembranças, porque eu jogava KOF 97 num fliperama ao lado do colégio que eu estudava na Moca, o colégio São Judas Tadeu. E nos intervalos tinham contras muito legais que a gente fazia nesse fliperama, que era na Avenida Paz de Barro, se eu não me engano. Além de ser um jogo excelente, ainda me traz lembranças muito boas e também encerra a saga que eu mais gostei de todas do The King of Fighters, a saga Orochi. E no próximo vídeo, ainda tem mais de KOF 97. Nós vamos falar dos bastidores de KOF 97 e também já emendar com os bastidores de KOF 98. Então não perde não. Mas eu quero saber de você, quais as suas lembranças com o The King of Fighters 97? Você acha, como eu, que KOF 97 é o melhor da franquia? Me fala aí, eu estou muito curioso. E se você quiser ganhar um coração meu, escreve aí nos comentários, Blue Mary, essa loira que eu sou apaixonado. Afinal, Blue Mary está no meu coração. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter e no Instagram, arroba Vitor e Sui. No Instagram, eu posto fotos do meu dia a dia, além da gente poder interagir mais com stories, perguntas que eu faço por lá e também fotos de itens que eu ainda não mostrei aqui no canal. E no Twitter, a gente pode conversar sobre tudo. Então me segue lá, arroba Vitor e Sui, no Instagram e no Twitter. O roteiro desse vídeo foi feito pela equipe do Renato Cavaleira. E a edição do J. Novaes. O link desse povo está na descrição. Eu sou o Sui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.